Oi suas lindas, tudo bem? Gente, vocês não estão no canal errado, hein? Vocês estão no canal da Rafaela e eu vim aqui para falar para vocês que eu e Rafaela hoje vamos comparar o preço dos combustíveis entre o estado de São Paulo e o estado do Paraná. Depois que vocês assistirem o canal da Rafa, o vídeo da Rafa, vocês correm no meu canal Mayra Liz Moura, tá? Que eu acho que vai estar aqui na descrição no canal da Rafa, para assistir o preço dos combustíveis aqui no estado de São Paulo, tá bom? Vai ser um prazer receber vocês, tá? Um super beijo, tchau! Oi minhas amigas, estou também com vocês? Espero que sim. Bom gente, hoje o vídeo é em collab com o canal da Mayra Liz Moura. O link do canal dela está sempre aqui embaixo. Bom, o que a gente preparou para vocês? Que conteúdo que a gente preparou? A gente fez a comparação do preço de combustíveis do Paraná para o São Paulo, para São Paulo, para ver as diferenças, né? Os absurdos que vamos encontrar a seguir. Mas antes, gente, quero pedir muita ajuda de vocês. De coração, deixa o like, compartilha com as amigas, copia o link do vídeo, manda para o grupo do Whatsapp, manda no Instagram, divulga no seu store, Facebook. Me ajuda, gente, eu vou ajudar bem aqui. Conto muito que eu ajudo de vocês. Depois que vocês assistirem esse vídeo, vão lá no canal da Mayra para ver, gente, os preços de combustíveis, os absurdos, gente. Que absurdo, vai lá ver. Bom, aqui eu preparei o seguinte. Marquinha no celular, o preço do álcool, o preço da gasolina e o preço do disco. Gente, não liga essa cara, ó. Cara de gripe, tá? Alergia, tudo junto. O álcool na minha cidade aqui, Mayra, está R$2. E aí, onde você mora, quantos que está, amiga? Eu acho que é um preço razoável, sim. Né? Mas, vamos lá. O diesel está aqui R$1,85, né? Não sei se está certo o preço, mas acho que está sim. Está R$1,85. Eu também acho um preço razoável, né? E a gasolina, gente? A gasolina é um absurdo, né? R$4,70. Eu acho, assim, carinho, né? Mas, estamos no Brasil, não é mesmo? Mas é isso, gente. Gostaram do vídeo colab? A gente falou nos preços dos combustíveis. Se vocês querem ver mais vídeos assim de colab, né? Se você aqui quer colab com o meu canal, quer o quê? Parceria fixa. Vem lá no meu Instagram, me chama no direct, tá? Que eu vou estar esperando pra você, tá bom? O link está sempre aqui embaixo. Estou com vaga, com parceria, quero divulgar vocês. Quem quer ser divulgado, vão lá no meu canal, tá? E um beijo pra vocês. Até amanhã, quinta-feira, tá bom? Espero vocês aqui comigo no vlog, que eu vou continuar esse vlog, tá bom? Ele não vai terminar aqui, tá? Vou continuar pra ele ficar distraído, não ficar só aquela... Né? Mas é isso, gente. Agora é mais de... Quase meia-noite. Eu já vou dormir, tô cansada. Vocês sabem que a gripe acaba com a gente, né? E, olha, já lelei meu cabelo hoje. Tá tão bonito, né, gente? Sei lá, não é bem normal, só com shampoo, nem passei. Nem passei creme, nem nada. Mas tá bonito. Nossa, tá tudo meia dançada também. Tô com essa voz, né, gente? Tô meia rouca. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até amanhã. E o que que eu vou fazer? Vou dormir, né, agora. Tchau. Meninas, amanheceu. Hoje é quinta-feira. E, gente, tô aqui. A maioria tá no banheiro. No meio da garganta tá ok, inflamada. E tô tomando remédio, né? Pra ela desinframar. Mas, gente, esse remédio é muito forte. Chama neozudina, coisa assim. Nossa, que a reação. Eu vi na bula mesmo, que ele realmente dá reação. Ele me deixou com a boca com osso estranho, até agora. E deu um jeito ruim no corpo. Tirou, tipo assim, eu tava meio... Eu fiquei fraca, na verdade. Meu estômago ficou horrível, vontade de me irritar. Gente, foi horrível. Hã? É ruim, né? Uhum. Ai, gente. Vai seguir muito mal. Mesmo. E eu não sei, não vou tomar mais ele, gente. Eu sei o que eu vou fazer, porque a minha garganta ainda tá meio vermelha. Hum, vocês não imaginam. Foi sempre que a minha garganta ficava inflamada. A garganta mesmo, sabe? E tô com medo da minha febre voltar, porque olha eu. Essa garganta, gente. Vocês sabem como que é. Até o almoço pronto tem sopa. Né? É isso, gente. Gente, eu vou tirar uma dúvida aqui de vocês. Tem gente nova aqui, no canal, perguntando assim, por que você não usa calça de badaçaia? Uma, porque tá frio, né? E outra, gente, pra quem não sabe, é só da congregação cristã no Brasil, né? Não é permitido usar calça. Mas, né? Tem gente que usa. Eu não tenho nada a ver com isso que eu tô falando, né? Porque eu falo aqui que não pode usar e vai ter comentário que fala, ah, mas tal pessoa usa. Ah, não sei o que, não sei o que. As pessoas comparam umas com as outras, né? Mas, gente, não tem nada a ver. Usa quem quiser, né? Porque é assim mesmo. Por isso que eu uso, tá, gente? Eu não uso calça sozinha. Eu só uso calça com saia. Porque tá frio, né, minha filha? Ninguém merece ficar passando frio. É que eu tô de saia. Saia comprida. Mas é isso, gente. Aí outra. Dormir em quarto junto. É, Maria. Ai, vai tirar sua privacidade porque vocês vão com as jovens, ok. Gente, desde quando uma criança tira sua privacidade. Uma. Que criança. Não tem nada a ver com isso, gente. Meu Deus. O casal, eles têm que se organizar o horário que eles querem ficar sozinhos, entendeu? A criança dormiu? Perfeito. Se você quer sair, você e seu esposo. Tem alguém de confiança pra deixar. Deixa com a mãe, tia, sei lá o quê. Mas deixa com alguém que você vai confiar. Eu, na verdade, não deixo a Maria ir com ninguém. Né? Onde eu vou levar. Não tem nada a ver também isso não, gente. Nunca tirou privacidade minha, não. Então, quando uma pessoa fala assim, ai, vai tirar sua privacidade. Não sei o quê. Tem que ter um quartinho só pra ela. Tinha que ter, se tivesse um cômodo a mais. Aí. Aí, sim. Mas como não tem nenhum cômodo a mais, tá? Ela sempre vai dormir comigo, tá? Isso não tem nada a ver. Tem bastante leitoras aqui do canal que falam que também não tem nada a ver. E que teve tantos filhos, sempre dormiu no quarto. Nunca tirou privacidade. A privacidade vai do casal também, né? Se eles tiverem paz e amor, na verdade, vocês concordam comigo. Mas é isso, gente. Amanheci assim. Nossa, gente, a madrugada foi ter assim. Eu tinha aquela lança de mim, tá? Mas não saía nada, porque esse remédio... Vou mostrar o remédio pra vocês. Pera aí. Deixa eu fazer assim que a Maria tá ali. Gente, é esse remédio. Deixa eu esquecer de pirona. Que é a Neusolidas. Tá vendo? Deus me livre. Esse remédio é forte demais. Não dá, não. Não dá, Maria? Ó, tem sopa pronta. Tá esquentadinha. E olha, eu fiz limonada. Ainda, gente. Tô com gosto ruim da boca, acredita. Só que ele gostou. Só a boca fica marga. Só por Deus. Ai, meu Vicky. Gente, meu Vicky secou, ó. Meu frio. Tá ligando o computador. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu sei que tem gente que tem arrepio disso. Tem a gastura. Você já experimentou ouvir asmar ASMR? Gente, é muito gostoso. Eu só de eu ver a pessoa mexendo o cabelo da outra, assim, me dá arrepio, me dá aquela sensação de... Peraí, mamãe já vai. Me dá aquela sensação, sabe? De relaxar. Experimenta aí. Eu sei que tem muita sensação aqui. Não gosto. Tem gastura. Mas experimenta aí pra vocês verem que gostoso. Vamos arrumar o quarto, gente. Ó. Aí eu pego a caminha da Maria. E encosto pra cá. Né? Pra dormir assim. Marilhão baldinho. Marilhão baldinho, moça? Balde. Balde de comer pipoca. Não é de pipoca. Não? Então tá bom. E é isso, gente. É coberto na janela. É meu cheirinho. Um espelho. É meu cheirinho de peito. Quedo. Gente. Que remédio ruim. Tomei ontem. De ração fazendo agora. É onde que eu comecei a tomar eles. Né? Vou respirar. Mas é isso, gente. Vamos arrumar a cama aqui. Já que eu volto, tá bom? Hoje eu quero mandar beijos pras leitoras. Que comentam no vídeo. Tá bom? Eu não. Minhas lindas, estou aqui. Organizando a minha pia, ó. É o meu balde. E a Maria tá com o balde vendo o Barbie. Ih, tá descantando a sopa, ó. E o feijão. Meninas. E o sol de inverno tá aqui, ó. Vai passar alguém. Mandeira. Essa é meu. Uma leitora. A Anadege Melo. Eu sei. Beijo pra você, sua linda. Mandeira velha. Quando eu sou bebê. É, quando você era o bebê, né? Ela perguntou, por que que eu não recebo mimos? Mimos, pra quem não sabe, é coisinha, sabe? Que as leitoras mandam. Então, Anadege. Uma que eu... Tem gente que não manda, né? Tem gente que não tem condições. Eu respeito muito isso. Né? E outra. Tem leitoras que mandam sim, gente. Mas... A própria leitora fala... Pede pra mim não falar o nome. Eu não mostrar em vídeo, sabe? E com certeza, gente. Eu respeito muito isso, tá bom? E... Semana que vem vai chegar um negócio muito, muito, muito lindo que a leitora tá mandando. E eu vou mostrar em vídeo pra vocês, tá? Mas quando eu não mostro... Outro, gente. Não é porque eu não recebi, é claro. E outro porque a leitora mandou sim. Mas ela gostaria que eu não mostrasse em vídeo, tá bom? E é uma coisa que a gente deve respeitar isso, gente. Não é porque eu tenho canal que eu tenho que... Que eu tenho que sair mostrando tudo que eu recebo, né? Tem gente que eu não gosto de ter falado o nome, essas coisas. Mas... Se vocês querem mandar alguma coisa, gente. Fala aqui pra mim. Vai no direct, no Instagram. Se não tem Instagram, crie o Instagram pra gente conversar lá, tá bom? Mas é isso. Eu vou sacar esse copinho aqui, essas coisinhas. Ó, tava comendo uma banana, sabe pra quê? Tirar o amargo da boca. Que a boca tava amarguinho. Eu amo madeira. Você é uma madeira? Ué? Você falou que não gostava de uma madeira? Que você não é mais bebê? Eu não uso. Ah, entendi. Essa é a mocinha. Ah, essa é a mocinha. Essa é a gatinha. Ah, essa é a gatinha. Tá bom. Mas é isso, gente. Já que eu volto. Esse vídeo vai ser mais assim, bate-papo. Vou olhando nos comentários. Vou falando aqui, tá bom? Já que eu volto. Meninas, esse é o meu prato. Me solto, ó. Tá vendo? Eu e a Maria, vamos almoçar. A Maria tá aqui. E vem aqui. Gente, daqui a pouco, eu vou chorar aquele remédio ali, só pra ver, dar certeza, que é ele. Eu tô com gosto dele na boca. Sabe? Pra esperar esperar que tá bem quente, eu sou. Eu sou de pirônda. Gente, eu tô sentindo cheiro, tá? Então não dá pra você ver se a gente não gostar, mas na boca. Olha, gente. Olha, deu uma organizadinha aqui, ó. Em cima do micro-ondas. Oi. Eu bati. Tá aí, meu amor? Eu não quero gostar. Você não... Ah, tem que ficar forte? Eu não quero água. Tá bom. Agora não é verdade. Vou dar a aguinha pra Maria e beber. Ó, gente. Acabei de organizar aqui, ó. Na verdade, o empreendedor. Esse daqui. Esse daqui eu vou deixar tudo aqui, ó. Meninas. Já fiz todo o meu serviço. Já almoço sem. E é isso. Acabei de pentear meu cabelo, né? E agora... Já não peguei o banheiro, fiz tudo. Fiz um bolo de fubá, gente. Que deliciar. Ó, vou mostrar pra vocês. Ele tá ali no forno. Não vou abrir, não. Porque se não é uma bichada, ele tá ali no forno. Tá ali no forno. Maria, eu tô colocando um desenho pra ela aqui, ó. Eu tô com o meu coração. Tá com o seu coração? Ele não vai precisar frio. Ele não vai precisar frio? Linda. Meninas, tem leitoras me perguntando o seguinte. Ô, Rafa. Você tirou as cadeiras em cima da mesa porque você quis? Ou porque você, tipo assim, tá se sentindo impressionada, né? Pessoa que fala. Gente, desde quando vocês me perguntam... E eu falo sobre as cadeiras em cima da mesa há muito tempo. Eu, gente, queria muito acostumar elas no chão. Porque eu acho muito estranho mesmo ali em cima da mesa. Acho assim, muito estranho. Feio, sabe? Então não custa nada a gente querer tentar deixar elas no chão, né? Ó, no momento, elas estão lá no chão. Tá vendo? Aí dá pra vocês verem. Tá lá no chão. Mas eu vou tentar, gente. Não é por ninguém, não. Aqui, tipo assim, a gente tem que fazer o que a gente quer e o que a gente gosta. Não tentar mudar pelas pessoas. Jamais faria isso, tá? Ó, elas estão no chão. Né? Vou guardar essa daqui da Maria. Diz que na verdade é de comer pipoca. Mas... Maria, que eu tô pra brincar, eu vou deixar ela no chão. Esse brinquedinho deu. Gente, eu vou editar esse vídeo. Quem collab com a Mayra, né? Não esquece de no canal dela ver o vídeo, gente. Vai ficar super legal. E eu já arrumei tudo. Gente, eu só tô, assim... Ai, achando feio essas bagunças. Ai, que coisa feia. Ai, meu Deus. Coisa mais feia. Ai, gente, o tempo não lava. E... Daqui a pouco eu volto, bom... Pra mostrar o bolo, como que ficou, tá? E olha... Que que a Maria pronta aqui hoje. Ó. Vocês vão pra vocês verem? Ela... Aqui, ó. Ela pegou... Eu tava comendo, ela pegou... Não sei o que é que eu fiz na colher. Na colher... Tava cheio de sopa. Feio puff pra cima e... Tomei banho de sopa. Ó a minha faria, como que tá. Ai, gente. Já que eu volto. Querem bolo de fubá? Olha, gente, que delícia. Ai, eu amo bolo de fubá. Olha. A Maria também ama bolo de fubá. Ô, menininha. Não, pode ser qualquer tipo de bolo, né? Aqui, eu não coloquei muita açúcar. Tem receita que fala... Duas xícaras de açúcar. Coloquei menos que uma. Por quê? Uma que a Maria não gosta de comer coisa muito doce. Ela come sim, né? Mas ela não é chegada. E eu também não gosto de coisa muito doce, tá? Então, estamos aqui. Epinga. Acho que é o Pinto do Norte. Ó, gente. Eu vou cortar aqui. Ver como ficou. Ai. Será que não ficou bom, gente? Ficou tanto, amor? Vou ver aqui, daí eu já volto. Falar pra vocês, tá? Ó, ficou muito bom o bolo. Mas não tô sentindo muito gosto, não, gente. Por causa da gripe, sabe? Ó, a beta 100 é fubacinha. Ficou muito bom. Ele ficou com a massa fofa. Tá assim, porque ainda ele tá quente. Tá meio cozinhada a massa, sabe? Mas eu esfirei uma aqui e ele ficou meio maciozinho. Ficou delícia, ó. Eu saí que eu ia ter leitoras que vêm me perguntar. Rafa, como que você faz seu bolo de fubá? É muito simples. Eu coloco 3 xícaras de trigo. Pode ser que tenha alguém que faça diferente de mim. Mas eu faço assim e sempre deu certo, ó. 3 xícaras de trigo. 1 xícara de fubá. 3 ovos. Eu coloquei menos que 1 xícara de açúcar. Se você gostar de bastante doce, pode pôr mais, tá? E coloquei mais o quê? 1 quarto de óleo. Me enfoquei, olha. Não coloco muito óleo não, sabe? Olha, se eu tiver esquecendo de alguma coisa, acho que não, falei tudo, né? Óleo, açúcar, leite. Não estou esquecendo de nada, não. Então ele fica meio que um bolo natural, tá? Pode usar qualquer fubá que você tiver na casa. Eu não uso, não. Tipo, se é aquela marca boa, sei lá, não sei o quê. Não sou fubá, não. E agora, eu vou pôr uma tampa em cima do bolo, pra não não sentar a mosquita. Gente, a mosquita é doidinha pra sentar em cima do bolo. Não sei o porquê, mas sou doidinha. Gente, eu me pergunto muito, Rafa, por que o torino é muito trancado? Sempre é trancado. É por causa do frio? Gente, se você é novo no canal, seja muito bem-vinda por aqui. Eu tenho rinite, e no frio, só quem tem rinite sabe, vai me entender. Que o nariz da gente, praticamente todo dia tá trancado, até que acaba o frio. No verão, meu nariz não é assim, gente. Ao contrário, né? Ele, é... Eu tenho... Alergia, assim. Eu espirro, a minha garganta coça, é tudo assim. Mas o nariz, ele não fica trancado, fica no calor. Mas, né? Vou esperar chegar o calor aí agora. Ó, peguei uma tampa grande, gente. Não tem tampa pra tampar ele, não. Pra qualquer uma. O importante é tampar as coisas, não é verdade? Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês sabem que eu não gosto de experimentar as coisas da hora, assim. Acho que... Umas horas depois é gostoso pra mim. Eu sou assim, né? É... Eu vou dar banho da Maria. Banho bem rápido, porque tá frio. E vou tomar banho. Me desculpa, gente. Deve ficar... Tudo da hora ficar seco no nariz, porque... Só por Deus. Se você achou, tá aqui o vídeo, comenta aí. Vida da Casada Vlogs. Pra mim saber quem que chegou até o final do vídeo, tá bom? E um beijo. Fique com Deus. Não esquece de ir no canal da Mayra Liz. E amanhã vai ter um vídeo muito legal. E collab com outro youtuber que vocês vão amar. Tá bom? Espero muito vocês. Amanhã também no vlog. Vou lá no canal da Mayra, se você não conhece. Vai lá conhecer. E comenta, vim, pela vida da Casada Vlogs, tá? Vamos lá ver quanto que tem o combustível da cidade dela, gente. Porque cada cidade, né? É um preço diferente, né? Então vai lá. Espero muito que vocês venham lá. Tchau!